Iracy deixou duas filhas e sete netos. A idosa, de 64 anos, usava o transporte público diariamente. Trabalhava com uma das netas numa lojinha na 44. As duas eram bem próximas. Ficava só junto, né? Quando eu estava lá na 44 trabalhando, quando ela vinha pra cá, minha menina trazia ela, né? Amigos e parentes estiveram no velório. Não foi o primeiro acidente fatal com ônibus na família. O irmão que é deficiente, a esposa dele não era casada, mas ela perdeu a vida aqui no terminal, indo para o Veracruz, aqui em 11, fez a curva. Acho que foi em 2014, 2015. Aí a porta abriu, caiu, até hoje. Assim, parece que ninguém fez nada. A polícia solicitou as câmeras de segurança do terminal e também do ônibus para apurar a causa do acidente. Testemunhas que presenciaram podem ajudar a esclarecer e devem procurar a delegacia. Caso seja constatado no decorrer das investigações que o motorista quebrou algum dever ou objetivo de cuidado na direção do veículo automotor, ele pode responder pelo crime de homicídio culposo ao volante. Então, as investigações foram iniciadas justamente para a gente esclarecer completamente o fato. Se houve culpa por parte do motorista ou se houve contribuição também da vítima, como não raro acontece em alguns casos de atropelamento. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 125 acidentes com mortes no trânsito em Goiânia. Dez delas em acidentes com ônibus. Como são veículos grandes e pesados, os acidentes são sempre muito graves. Em julho, outra mulher morreu atropelada por um ônibus do transporte público no Eixaianguera. A delegada de trânsito alerta que em locais onde eles circulam, principalmente no Eixão e terminais, é preciso bastante atenção. A gente sempre fala que a atenção tem que partir de todos. Porque eu sou condutora de veículo, mas em muitos momentos eu também sou pedestre. Então eu tenho que respeitar o espaço do outro, do pedestre, do condutor de veículo, do motociclista. E a gente deve considerar também que o pedestre ou o condutor até de um veículo de pequeno porte, ele é a parte mais vulnerável quando está de frente a um ônibus do transporte coletivo, que é um veículo maior. Cabe questionar também as jornadas dos motoristas, quase sempre apressados e pressionados para cumprirem horário. Ele tem o horário de saída da garagem, o horário que ele deve retornar à garagem, o horário que ele deve passar pelos pontos de ônibus. Então se isso gera atraso, já era uma reclamação da população. Então ele vive sob constante pressão mesmo de cumprimento dessa jornada de trabalho. Criou uma providência. A gente nunca mais veio falar em acidente do Seixão do jeito que acontece.